beleza pessoal tudo jóia Leonel por aqui compartilhar com vocês hoje aí revisão desse Motorola e m400 tá apresentando duas particularidades aí bem comuns nessa linha de rádio primeira é ele acende a luz aqui do monitor e fica sozinho ela ela habilita e abre o Squelch do rádio ó só para vocês aqui ó sozinho tá ele tá com o teclado pouco ruim para subir o canal mas ó sozinho ó ó isso daqui pessoal é indício de código e corrompido tá às vezes fez algum serviço de solda no equipamento onde esse rádio tava instalado né e a chave geral ficou ligada ou que o rádio tava ligado algum surto de tensão ali e acabou desprogramando ali alguma configuração dele e o segundo mostrar para vocês aqui ele tem aqui né o teclado mostrei já para vocês a gente vai trocar para baixo tá normal só que ele tem mais um detalhe todos os canais aqui ó ele fica bem mais perto e aqui também ó eu vou acionar o tx tem potência 10 watts mas olha como que tá a portadora tá vendo é fundamental aqui eu tenho os harmônicos para os dois lados para baixo para cima é que é falha no o tp a o áudio tá passando e tá com 10 watts aí e 12 no bird mas tá com esse defeito aí a gente vai primeiro de tudo eu vou regravar o código plug para apagar essa falha mostrar para vocês que ele vai parar a de ficar acendendo aqui sozinho tá é bem simples é só fazer a leitura do rádio e regravar sobre escrever ele já vai parar e aí na sequência a gente vai ter que desmontar e desmontar para fazer a revisão no pé o software que o cps 5.17 a fazer a leitura do rádio e apresentou mal contato em ver aqui se e tentar novamente e ele não tá permitindo a leitura então vou ter que desmontar o painel frontal e verificar aqui se é o circuito conversor que fica aqui atrás do conector de microfone verificar se tem alimentação nele tá aparecendo mais probleminha já não vai ser uma revisão tão rápida mas vamos lá pessoal como eu havia comentado isso aqui é um integrado chaveador ele fica atrás do conector do microfone ele é responsável para fazer o chaveamento quando você tá acionando ali a linha de SCI né a linha de dados ele que faz essa comutação para acionar ali o processador o que acontece na maioria das vezes quando dá uma pane ou molha o painel frontal né ocorre algum defeito ele rompe uma trilha interna é uma trilha que fica por dentro da placa essa placa é multilayer ela tem trilha na parte de baixo na parte de cima e no meio e que acontece essa trilha uma vez que rompeu não tem como a gente arrumar porque é no meio da placa e para não condenar né para não condenar o painel inteiro a gente faz um jumper mostrar aqui no manual de serviço tem esse manual aqui referenciado pessoal já para mostrar para vocês que eu já deixei tudo marcadinho aqui são as ligações da linha de SCI e aqui é o jumper que a gente vai fazer ó a gente vai pegar aqui desse diodo né e a gente vai puxar aqui ó lá o jumper de alimentação do CI tá vendo aqui são as tensões ó padrão né do integrado chaveador e aqui é o pino 16 ó é alimentação tá o pino 16 aqui alimentação a gente vai alimentar aqui pessoal já fiz o jumper aqui ó vou mostrar para vocês ó é do pino 16 aqui no diodo tá agora a gente vai fazer um teste vou detalhe pessoal para fazer serviço tem que estar com o rádio desligado tá conectar novamente aqui e até com o multímetro já e junto aqui a gente vai medir os 9 volts rádio ligou o problema no display também eu vou ter que trocar esse display fazer uma revisãozinha geral ó aqui ó tá aqui certinho pessoal tá aí 9 volts 16 jóia agora vamos conectar a rib vamos lá se vai funcionar conectar aqui o cps clicou aí ó show joia agora fez a leitura do rádio ó é bacana hein então já resolvemos um detalhinho que não tava fazendo a leitura mesmo assim pessoal a gente vai vou limpar aqui agora né tirar esse fluxo de solda é deixa eu desligar aqui pessoal vou mostrar para vocês mais outra coisa que eu notei que eu vou desconectar tá desligado da fonte o cabo flat aqui ó tá vendo tá descascando ó e encostando aqui a gente vai corrigir isso aqui também eu vou verificar depois a gente só coloca uma fita aqui né para isolar eu vou abrir o PA dele para a gente revisar o a parte de potência para ver se esses 10 watts aí eles aumentem um pouco tá se de repente não surtir muito efeito a gente vai trocar o transistor final eu vou fazer uma revisão nos pontos de solda aqui da parte do low pass filter também quem acompanha a gente já sabe na revisão que a gente faz aqui verificar alguns pontos de solda aterramento eu vou trocar também esse teclado aqui e esse display desencardi vou lavar esse painel frontal também encardido fazer uma revisão deixar ele zero agora beleza vamos dar uma sequência então pessoal desmontando o painel descobri porque que rompeu a trilha aqui ó olha a umidade esse painel foi molhado vou tirar esse conector para limpar embaixo dele né provavelmente oxidou bastante e aí uma vez que molha acontece isso mesmo pessoal é fatal molhou aqui né que aqui essa alimentação ela é permanente quando liga o rádio né então com indício de umidade aqui acaba gerando um alto consumo e a trilha se parte fazer uma limpeza nesse alto-falante também fazer uma limpeza aqui nele né desencardi ele deixar ele novinho tá aí ó realmente totalmente oxidado o conectorzinho aqui na parte de trás aí a frente já limpa desmontei o display aqui pessoal mas problema que é no lcd mesmo peguei um novo vou montar aqui já coloquei uma fita aqui na no cabo flat eu limpei ele pessoal ele tá bom aí ó tá novinho era só desgaste aqui mesmo por causa do atrito achei só melhor colocar uma fita aqui para não onerar um cabo flat novo né passei um álcool isopropílico aqui para tirar o resíduo né no fluxo de solda agora vou soldar o conector já lavei a frente jóia pessoal tá aí o painel montado falante aí reformada teclado novo display novo vou mostrar para vocês aqui a solda né solda novinha show de bola pessoal já tirei a blindagem aqui comecei a desmontar fazer aquele teste básico né multímetro aqui em escala de resistência vamos ver como é que tá a fuga aqui ó tp-102 o 103 é o gate ó o 103 é o gate do driver 22k tp-102 tp-102 é esse aqui ó o 103 aqui é do driver é daqui é daqui e o 102 é o do transistor que tá aqui embaixo então vamos medir aqui do terra 55 ohms 55 ohms 55 ohms está indicando muita fuga no gate do transistor de saída eu vou tirar ele vou tirar ele vamos trocar colocar um novo pessoal tá aí o transistor já instalado refiz os pontos de solda tudo certinho pessoal uma explanação rápida só para vocês entenderem aqui em relação a fuga em relação a fuga aqui que a gente sempre mede aqui no transistor do tp-103 tp-102 tá aqui embaixo o que acontece pessoal aqui eu fiz um pequeno rascunho tá não reparem no desenho mas só para a gente entender tá aqui ó eu tenho dois resistores de 51 r ligados no gate aqui é a linha do bias tá esse ponto aqui é o tp-102 tá esse ponto aqui tá ligado aqui embaixo então eu tenho dois resistores de 51 ohms em paralelo e aí eles vem aqui pro gate do transistor tá conforme tá aqui ó então aqui eu tenho os dois resistores olha lá o tp-102 tá e aqui eu tenho os resistores de 2.7R que trabalham como se fosse fusíveis né fusistores né é um resistor de valor bem baixo baixo no total aqui vai dar próximo a 1 ohms né e se acaso der uma pane ou um curto no transistor não vai voltar né pro driver aqui esses dois resistores aqui eles totalizam aí por volta de 26 ohms né se a gente pegar aqui fiz um rascunho aqui pessoal ó o paralelo dos dois de 51 vai dar aproximadamente aí 26 ohms tá a gente mediu aquela hora no aqui no tp-102 antes de eu trocar o transistor a gente mediu aqui tava dando aí por volta de 55 ohms né pois aí qualquer coisa vocês voltam o vídeo então aqui pessoal quando eu meço do do gnd aqui ó desse ponto do gnd pra cá né quando eu pego as pontas de prova multímetro em escala de resistência e eu meço aqui do gnd aqui no tp-102 eu tô medindo daqui pra cá tá o que acontece ele não pode apresentar fuga tá quando eu meço o valor aqui de resistor né e ele apresenta um valor de 50 ohms 100 ohms o que que acontece do gate pro source aqui é o dreno aqui em cima é dreno gate source tá quando tem uma fuga do gate pro source quer dizer que aqui a junção ela já tá comprometida então toda vez que eu vou testar um transistor eu já coloco no terra e aqui no tp-102 se ele me apresentar um valor baixo de resistência eu sei que aqui já tá comprometido essa junção tá no caso aqui tava dando acho que por volta de 55 né porque se a gente medir no transistor o transistor tá aqui ó tá ó ó aqui ó o dreno o gate e os sources que são esses quatro terminais aqui então eu vou medir o gate dele o gate é a parte reta o chanfro aqui é o dreno então a gente mede a resistência deixa eu ver se eu vou conseguir medir com uma mão aqui mesmo ó 28 ohms olha o dreno mas a gente mediu 54 55 exato aqui tá dando uma fuga de 28 só que aí você vai pegar 28 né você vai pegar a fuga aqui gate e source 28 mais 26 você vai ter aí 54 tá por isso aí que totalizou é 50 ohms aí 55 ohms porque ele tá pegando né ele tá somando esse paralelo aqui e insere com a fuga do gate pro source que é esse circuitinho resultante que eu montei aqui bem sucinto tá pessoal só pra gente entender a linha de raciocínio tá como é um transistor mosfet tá igual driver a impedância de entrada é muito alta tá pessoal esse manual aqui de repente alguém tiver interessado depois entra em contato com a gente tá esse manual referenciado e aqui tá o Q100 que é o transistor de saída olha lá tá vendo aqui ó que é o transistor lá o MRF1550 é o transistor de saída então aqui ele tava apresentando uma fuga agora agora já não tem mais essa fuga coloquei um transistor novo ó no TP102 45K então aqui tá ok agora pasta térmica aplicada vou seguir com a montagem agora pessoal tá aí o rádio parcialmente montado troquei aqui também o rabicho cabo de alimentação outro já tava bem bem desgastado e tava marcado aqui ó aqui e aqui tá vendo ó essas marcas aqui pessoal de tanto ficar dobrando o que acontece às vezes a gente monta ele vai funcionar ali uma semana e com a trepidação pode ser que ele termine de romper tá como ele já tá bem usadinho achei melhor colocar o novo esse daqui é da JBPS qualidade boa cabo bom tá aqui já a borracha de vedação os parafusos blindagem pessoal aqui ó é a frente tá revisadinha eu só coloquei aqui pessoal só pra gente ligar eu vou colocar aqui conector de antena para a gente poder fazer um teste a portadora vou ligar aqui o conector de alimentação ver se eu consigo fazer com a mão mesmo tá aí o rádio ligado tá aí o rádio ligado eu vou conectar aqui ó caixei aqui vou acionar o PTT radinho ó lá no bird ó vou desligar desliguei ó TX vou ligar aqui ó ó vou ligar aqui mostrar o bird pra vocês ó ó 50 watts ó top sinal limpinho sem harmônico sem nenhum sinal adjacente aí vou acionar o áudio show de bola rádio ficou bala zerado já fiz a marquinha aqui do a data né que foi feita a manutenção já coloquei etiquetinha aqui ó troca do transistor então tá aí pessoal rádio finalizado cabo de alimentação novo borracha aqui de vedação nova teclado limpei o rádio passei um silicone potência do rádio roxo de bola e a bola o áudio passando certinho o rádio ficou bala Beleza? Então tá aí Mais uma revisão finalizada Radinho de volta ativo Para o cliente poder fazer bom uso dele Nas comunicações Faço convite para você que ainda não é inscrito Se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos Manutenções, dicas Muito mais Tem o nosso site www.licotelecom.blogspot.com Tem o nosso tiktok Beleza pessoal? Um grande abraço Que Deus abençoe a todos e até mais Até o próximo vídeo, valeu